Olá pessoal, eu sou o Edson do canal Board Game Guara 2 e hoje no nosso quadro O Que Vem Na Caixa, a gente vai ver a expansão do jogo Troar, que se chama Ladies of Troar, que foi lançada lá fora também pela mesma editora do jogo Troar, que é a Pearl Games. Para vocês terem uma ideia mais ou menos do tamanho da caixa, vou colocar aqui lado a lado com a caixa do jogo Troar. As dimensões das caixas são parecidas com exceção da profundidade da caixa. Vamos ver se eu consigo mostrar direito aqui para vocês. A caixa da expansão é mais fina do que a caixa do jogo base. Então vamos lá. Na parte da frente, a gente já viu aqui que nós temos as Ladies de Troar e vamos virar aqui a caixa muito rapidamente e ele mostra o que vem na expansão. E aqui nós temos algumas cartas de personagens, tem cartas de evento também, que eu vou mostrar para vocês. E alguns componentes em madeiras, dados, o dinheiro do jogo e pontos de vitória. Vamos começar a abrir aqui. Vamos lá. Pelo que eu li a respeito dessa expansão, são módulos que podem ser acrescentados separadamente no jogo. Acabando aqui a caixa, ela é do mesmo material da caixa do Troar. Achei essa aqui um pouco mole, ela não tem nenhum tipo de acabamento interno. Aqui vamos começar com o manual. A gente tem, tal qual o jogo e com a mesma arte do jogo base, nós temos o manual explicando os componentes, cartas de atividade, eventos, personagens. E aqui as cartas de fora da muralha, os componentes que eu vou mostrar para vocês. E aqui mostrando como é o gameplay, com os módulos. Novos caracteres, novas cartas de atividades, novas cartas de evento desse lado. Aqui o cabeça da família, né? O chefe da família. E aqui os guardas da muralha e as atividades fora dela, da muralha. Essa é a parte do manual em inglês. Nós temos quatro páginas. E aqui a explicação das atividades fora da muralha. Temos aqui também as cartas de... mostrando as cartas de atividade, explicando todas as cartas de atividades. As amarelas, que eram, se não me engano, as partes de comércio, a parte da igreja aqui e a parte militar. Aqui virando continuação da carta... desculpa, das cartas militares e aqui das cartas de evento. Também dos personagens de guarda. Essas aqui provavelmente vão fazer sentido se usar a expansão de guarda. Aqui os tokens. Aqui, na verdade, o punch board. São dois. Estão juntos. Uma coisa que eu achei que seriam cartas, mas na verdade é... Punch board. Parte de punch board, ó. Pra você colocar... Do lado de fora da muralha do castelo. Vira assim, na verdade. Aqui, ponto de vitórias. Aqui a gente tem também o dinheiro do jogo. Mais do valor de cinco. Vamos mostrar aqui, ó. Mais um. Ele sai fácil. Aqui a gente tem uma igreja e uma vila. Mesma coisa desse lado aqui. Frente. Eles são frente e verso. Aqui a gente tem um castelo. Aqui a gente tem o que me parece ser a... Que eles chamam as... A parte militar, né? As barracas. Mais um aqui. Opa! Tá saindo fácil. Então, o que eu não estou querendo tirar, estão saindo. Aqui provavelmente um porto. Nesse outro é uma fazenda. Também aqui a gente tem as habilidades. Estão mais de perto pra vocês. Arte bem legal. Condiz com a arte do jogo. Bem similar à arte do jogo mesmo. Vamos aos dados. Aqui nós temos novos dados. Os dados roxos. Esse dado, se eu li bem, esses dados são a parte que vão ser os chefes da família. E uma das mecânicas básicas do Troar é que você pode comprar os dados de outras pessoas pra fazer a ação. Nesse caso aqui, você não vai poder comprar esses dados. Também nós temos dois dados adicionais pretos. Os dados da mesma qualidade do jogo base. As peças de madeira. Várias e várias. Aqui é um meeple diferente do meeple do Troar. A gente tem da cor neutra. A gente tem da cor cinza. O laranja. Na verdade, esse não... Esse é um meeple normal. Aqueles meeples neutros. Temos aqui as quatro cores. Azul, verde, essa cor que é bege e o laranja, que é a cor do jogo. Esses personagens aqui são diferentes, se você for ver, dos meeples normais. Eles me parecem ser os guardas da muralha. Aqui no jogo Troar nós temos as muralhas. E aqui nós temos os guardas da muralha. São quatro nas cores dos jogadores. Temos cubos aqui também. Esses cubos são maiores do que os cubos que vêm no jogo base, no Troar. E eles devem valer mais, por volta de três. Talvez você consiga acumular cubos em determinados lugares e esses aqui passam a valer mais, três do outro. Então, cubos de madeira bem recortados e pintados nas cores do jogador, incluindo o jogador neutro. Nós temos também uma coisa bem legal do jogo, que são ziplocks, para você guardar as cartas e os componentes do jogo. E por último nós temos as cartas do jogo. Essas cartas aqui são as cartas de atividade, que você vai pagar o custo e vai poder colocar os meeples aqui para ganhar pontos de vitória no final do jogo e fazer o poder da carta. Aqui as amarelas. Temos as cartas amarelas, que são as cartas civis. É isso, são as cartas civis, o verso delas. E aqui também, para mostrar para vocês, que tem as eras, um, dois e a três. Você vai colocar nas rodadas do jogo. Da mesma forma nós temos as cartas militares. Catapulta, recluta, o executor, várias cartas com os respectivos preços. E o forte, aqui a gente tem as religiosas, o construtor, o padre, o escriba, ele imita, várias e várias. Aqui a freira também, numeradas, de acordo com a rodada que elas vão entrar, do três, dois, um. E a mesma coisa para as vermelhas. Temos também as cartas. Estas aqui são as cartas de evento, que são quando os invasores vão tentar entrar no castelo. Eles te dão aqui algum... não é bônus, mas alguma coisa ruim que vai ficar enquanto eles não forem destruídos. Por último, aqui nós temos as cartas de personagens. Essas cartas de personagens é a pontuação final do jogo, que é uma coisa bem, bem legal no jogo, que essa pontuação é oculta, mas todo mundo vai pontuar por ela. Então, várias cartas aqui, o verso delas, essa arte bem característica, o troço, vários e vários. Aqui nós temos as cartas de ajuda para os jogadores. E, por último, nós temos aqui a parte de baixo da caixa, que a gente tem um insert, somente para a gente colocar os componentes do jogo. Então, pessoal, este foi o jogo... na verdade, a expansão do jogo Troar, e a expansão chamada Lades of Troas. Se vocês gostaram do vídeo, deixe o joinha. Se vocês gostarem do nosso conteúdo, se inscreva no canal, para estar sempre recebendo novos vídeos. E qualquer crítica ou sugestão, é só deixar aí nos comentários. Falou, galera! Valeu!